E aí seus poços dragão aqui na área mostrando pra vocês mais uma denúncia de Adventure of Rocker Kalfdade, é o primo dos jogos, o burro, parece um retardado, analisa o vídeo aí, vai analisando minha voz não saiu já que foi uma gravação simplesmente feita pelo dentro do jogo Olha aí, olha o retardado, olha a forma como ele sabe onde todo mundo tá Olha ele olhando pras paredes, sabendo exatamente onde todo mundo tá E trocando de mira, segue o replay, trocando de mira Ele não trocou a piranha, ele deve ter setado apenas pra virar a mira Pra não ficar muito na cara que ele tá puxando a mira É, calma aí Evaristo, tem mais coisa ainda Vai ter mais uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês Duas coisinhas que entrega realmente que ele tá de wall E a imbot Aí ele se fodeu porque ele é um lixo Nunca jogou decentemente Comprou um hack pra passar mais vergonha ainda Tem que ser muito burro pra comprar um hack E ser tão burro assim E ser pego Como é que o cara vai na minha sala usar hack? Tem que ser muito suicida, meu Deus do céu Esse aí tá concorrendo com o mira, troféu burrice Vamos lá, pronto Aí eu tava aí, tava sozinho, já tava muito puto Porque esse cara de hack é um lixo Ele era mais burro do que o hino e o mira junto Aqui eu me fodei Os cara quando me vê segura o dedão E segura na mão de Deus mesmo Os cara tava me marcando É, foi ruim jogar com essas porra Sentado de 12 Quando é cara muito cara contra mim Pronto, vamos lá Call of Duty Call of Duty Olha Olha como é que ele olha pras paredes, meu velho Olha só como ele sabe onde é que o cara tá ali, ó Ó, ele não morreu porque é cagado Mas era pra ter morrido Ele é muito burro Ele tá olhando ali os cara Saca só Ó, ó, ó Ele sabe onde é que tá o tape Não é o tape que tá vivo? É, o tape que tá vivo Tá o tape No caso tá Call of Duty E outro lixo aí, viu Aí saca só Da que ele sabe onde é que tape tá Não é o tape? Acho que é o tape Tá o M lá e vive ele Olha, saca só como ele sai correndo que nem o doido Sabe exatamente onde é que tá, ó Exatamente, ó Ó Ele olha pra parede, pô Ele não olha, tá ligado? Olha Ó Tá vendo? O M lá e pegou a bazuca Ó Olha ele correndo Ele nem olha mais pro lado, pô Ó Ó Agora Detalhe interessante Nessa situação aí Olha só Vai tá até um replay aí Ó Olha só Que hacker mal configurado da porra Olha atira no chão Aí eu pensei Ah, isso é loucura Mas não Olha, observe Ele atira no chão E escute os passos Tape tava exatamente aí embaixo Olha os passos do tape embaixo Tá escutando? E ele acompanhando Qualquer jogador faria isso Normal Mas olha o que ele fez aqui, ó Ele nem viu onde é que tape tá subindo Ele já sabia onde é que ele tava Pronto, Evaristo Pode tocar a cornetinha Que ele é muito ruim E vai ser banido Porque tá de uau Vamos logo Tá escutando? Tchau 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 Pronto, conseguiu Conseguiu Tchau Tchau Tchau